Eu sou feliz, sou muito alegre Veja só o que aconteceu Hoje só sinto e com orgulho canto assim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Epa glória, bom dia povo de Deus Povo feliz porque tem Jesus Cristo Rapaz do Senhor, Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família, a sua casa Que o Senhor lhe conceda tudo aquilo que seu coração deseja Antes de cumprimentar a pastora Jó Sanete Gostaria de pedir que você se inscrevesse aqui no canal E compartilhasse nas suas redes sociais Esta mensagem e esta oração de toda manhã Este canal de bênção que é O canal do pastor Chico Chagas Tá bom? Um abraço carinhoso nas nossas ovelhinhas Bom dia meu amor Abraço, abraço Bom dia, bom dia, bom dia família Pão da vida, ovelhinhas amadas Do nosso Senhor Jesus Cristo e por nós É sim Um dia assim abençoado Que Deus abençoe grandemente a cada um E que o nosso Deus seja tão somente O único neste dia Que você possa crer que Ele é contigo Que Ele é conosco E um dia abençoado Que Deus abençoe grandemente a cada um Em nome de Jesus Um abraço assim ó Bem apertadinho Bem gostoso Em cada ovelhinha da pão da vida Amém? Amém Queridos amados do Senhor Nós vamos falar hoje sobre Vencer a tristeza para viver feliz Eita Vencer a tristeza Porque a tristeza Ela é um estado de espírito Ela é algo que você sente E esse algo que você sente Ele pode transbordar e contagiar outras pessoas Né amor? Verdade É Assim como você contagia com a sua alegria Você também contagia com a sua tristeza E nós sabemos que O nosso grande público amor São mulheres É verdade 70% das pessoas que acompanham o Ministério Pão da Vida Acompanham o Pastor Chica A Pastora Jossanete São mulheres E nós queremos falar para você que Hoje uma das grandes lutas das mulheres Você quer ver uma coisa que desestabiliza a mulher? É quando ela não vai bem com o esposo E nem com os filhos É verdade Quando ela vê a sua casa desarrumada Quando ela vê que o seu leito de amor Se transformou no leito de contenda De indiferença Por vários motivos Desde a infidelidade Até a incompreensão Até a falta de valorização Porque todos nós gostamos de sermos valorizados Então a mulher por ser um ser que se dedica muito Com muita intensidade às pessoas que ama Por ela ter nascido com isso no coração De ter o sentimento de maternidade De gerar vidas e cuidar de vidas Quando ela recebe uma ingratidão Ela se machuca muito E isso faz com que ela se entristeça Faz com que ela perca as esperanças E um dos motivos Da tristeza no coração E essa tristeza Ela é como se É como uma semente que é lançada no coração Essa semente ela pode se transformar Numa raiz E se tem raiz Vai ter o crescimento de uma árvore E quando cresce a árvore Não é uma árvore frondosa Frutífera É uma árvore de amargura Gerada por uma raiz de amargura Por uma semente que foi plantada no coração Por causa do desprezo Da falta de respeito Da falta de amor Uma série de coisas E nós queremos falar hoje para você sobre isso Para que você aprenda a vencer Essa situação Para que você veja as coisas Não da sua ótica Da sua ótica é do seu olhar Para que você não veja como se você estivesse olhando Porque às vezes nós olhamos E pelo estado de espírito De alma em que nos encontramos Nós começamos a ver essas coisas Amor, com tristeza E quando a gente vê as coisas com tristeza Nós ficamos tristes Aí parece que o céu está de bronze Parece que está tudo Sabe, que não vai bem Então a nossa perspectiva de vida Passa a ser uma perspectiva de tristeza Sabe As lágrimas molham nossos olhos Embaçam nossa visão E tira de nós aquilo que Deus tem reservado para nós Que é a salvação Que é uma vida com Cristo E aí pode vir uma depressão E a depressão pode mergulhar você num poço profundo E lhe paralisar É como se fosse uma doença Que se não for tratada Ela vai se enraizando Até se transformar num câncer Numa coisa mais grave Todas as situações de tristeza em nossas vidas Têm que ser tratadas Nós temos que aprender a tratar isso Porque somente tratando É que a gente vai conseguir superar isso Não existe Sabe, uma fórmula Que não seja através do Senhor Jesus Do Espírito Santo, né amor? É verdade Você tem que ter Deus na sua vida Para poder superar essas situações Por isso que Jesus Cristo disse Vinde a mim Vós que está descansados Sobrecarregados Eu vos aliviarei Eu sei que essa mensagem Ela está indo de encontro a corações, amor Que mães de família Que estão vendo a situação complicada Dos seus filhos Do seu esposo Da sua casa Que estão, sabe Passando por muitas situações Que às vezes não consegue Não consegue resolver Poxa, não consigo Eu tenho tentado Mas não consigo Mas está pedindo a Deus Se está pedindo a Deus Está no caminho O caminho é esse Então este momento É o momento para refletirmos Na palavra de Deus É o momento para pensarmos nisso Não adianta você ficar de mal De quem está do seu lado Da sua família Do seu esposo Não adianta você ignorar Não adianta você desvalorizar Nada disso vai resolver, amor É verdade Nós temos que entender Que o perdão É algo que vai trazer para nós Cura O perdão vai trazer cura E nós vamos aqui Meditar Nessa palavra de Deus Vamos começar aqui Marcos no capítulo 11 Versículo 25 e 26, amor E quando estiverem orando Se tiverem alguma coisa Contra alguém Perdoem-me Para que também O Pai Celestial Perdoe os seus pecados Mas se vocês não perdoarem Também o seu Pai Que está no céu Não perdoará os seus pecados Amor, nós temos insistido Muitas vezes As pessoas falam Poxa, pastor Chico Fala muito sobre perdão Irmãos É o início de tudo É exatamente Além de ser o início de tudo, amor Sem perdão Ninguém terá o perdão de Deus Verdade Se nós não somos perdoados por Deus Nós não vamos receber O que nós queremos O que nós desejamos E a palavra de Deus Nos ensina a sermos bons Veja Efésios 4, 32 Sejam bondosos e compassivos Uns para com os outros Perdoando-se mutualmente Assim como Deus Os perdoou Em Cristo Aleluia A palavra está dizendo Perdoe Porque você foi perdoado Aleluia Perdoe Porque Deus te perdoou Então Essa palavra É uma palavra Para nos libertar Porque o rancor O ódio O desejo de vingança É uma prisão E o pior Que é uma prisão Que nós nos trancamos É nós que fechamos A cela Dessa prisão E Deus manda Sai daí Veja aqui por exemplo Em Isaías 43, 25 43, 25 Sou eu Eu mesmo Aquele que apaga Suas transgressões Por amor de mim E que não se lembre mais De seus pecados Pronto Tem muita gente Que não perdoa Nem a ele mesmo Ontem mesmo Na clínica da alma Nós vimos A irmã perguntando É Eu serei perdoada Eu tenho salvação Porque eu vivo Com marido Não sou casada Outra dizendo Meu passado Eu quero ser batizado No Espírito Santo Mas eu acho Que eu não mereço Por causa do meu passado Porque as vezes Estão presas Em prisões Que elas construíram Amor Você é livre Você é amada Por Deus Você está julgando A você mesmo E está se condenando É você que está se condenando Porque a palavra de Deus Fala do perdão de Deus Fala do amor de Deus Fala das maravilhas Que Deus faz Para nos tornar livres Está entendendo? Olha aqui Lucas 6,37 Não julguem Vocês não serão julgados Não condenem Não serão condenados Perdoem Serão perdoados Isso aqui É para Com relação A outras pessoas Mas com relação A nós também Eu não vou julgar Para não ser julgado Mas eu também Não vou julgar a mim A irmã se julgou Será que pelo meu passado Eu posso ser batizado No Espírito Santo, pastor Porque eu errei tanto Eu pequei tanto Eu fiz tanta coisa errada Mas Deus não está dizendo Que perdoa E que os pecados Não jogam no mar do esquecimento Então para que essa culpa? Não, Deus não está te culpando De nada não É você que está se culpando Olha Colossenses 1, capítulo 1 Versículo 13, 14 Pois ele nos esgatou Do domínio das trevas E nos transportou Para o reino De seu filho amado Em que temos a redenção A saber O perdão Dos pecados Pronto Você está vendo O que Deus está dizendo aqui Ele nos resgatou Das trevas As trevas Era o mundo de pecado Que nós vivíamos E nos trouxe Para o reino Do seu filho Onde temos a redenção A redenção É o perdão Aleluia A redenção É que Jesus Ficou no nosso lugar Redenção É quem rende É quem chega e diz Vai descansar Que eu fico agora No seu lugar Pronto Rendeu Para o perdão Dos pecados Jesus foi para a cruz E se logo eu me condeno E não aceito O perdão de Deus Eu estou dizendo Para Deus Que eu não entendo Da palavra Que eu não recebo Que ele conquistou Para mim Que é o perdão Dos meus pecados Deus se alegra Quando eu digo Não Deus Eu recebo Eu agradeço Eu sei que não mereço Mas eu agradeço Porque o Senhor Perdoa meus pecados O Senhor nos tirou Das trevas Para a sua maravilhosa luz Isso é importantíssimo A gente viver isso Em nossas vidas E termos a certeza Do grande amor de Deus Por cada um de nós Então agora Nós vamos fazer o que? Vamos orar, né? Vamos orar e agradecer Agradecer a Deus Porque a misericórdia de Deus Tem sido muito grande Para com todos nós Aleluia E nesta oração Nós vamos falar para Deus Do quanto nós o amamos E agradecemos Exatamente por isso Pelo perdão Dos nossos pecados Vamos orar? Santo Pai Deus, Deus maravilhoso Pai, nós amamos Amamos o Senhor, Pai Nosso amor é grande Porque nossas palavras Não podem expressar O tamanho desse amor Sim, Pai Sabe, Pai Porque nós estávamos perdidos No mundo do pecado E o Senhor nos resgatou Das trevas E nos trouxe Para a sua maravilhosa luz O Senhor nos abraçou Com carinho tão grande, Deus O Senhor nos acolheu Quando ninguém queria nada Conosco Aleluia Quando todos olhavam E só apontavam Só julgavam Só apedrejavam Mas a Tua mão Macia Carinhosa Pegou em nossas mãos Trouxe para perto Do Teu peito E nos apertou E nos deu um abraço Do Teu Santo Espírito E nos fez sentir O amor verdadeiro Sim, meu Pai Por isso que nós estamos aqui Para dizer muito obrigado, Senhor Aleluia Muito obrigado, Pai Porque Teus filhos e filhas Que nos acompanham hoje As ovelhinhas que o Senhor nos deu Para tomar de conta, Deus Elas sentem o Teu amor, Pai Sim, Senhor Elas sentem, Deus O Teu abraço Obrigado, Senhor Obrigado por todo o amor Por todo o carinho Obrigado por tudo, meu Deus Que o Senhor tem feito Pelas maravilhas Que o Senhor tem realizado Em nossas vidas Meu Deus Como o Senhor é bom Como o Senhor é maravilhoso, Pai E o nosso pedido É que o Senhor possa Através desta mensagem Desta oração Entrar em corações Que estão assim, Senhor Sabe Se sentindo culpados Se condenando Que o Senhor possa levar A Tua redenção O Teu amor, Senhor Para mostrar O quanto o Senhor nos ama Dessa maneira Tão maravilhosa Tão especial Paisinho, obrigado Deus por tudo E abençoa, Deus Poderosamente Cada um dos Teus filhos E filhas Com amor eterno Porque o Teu amor É eterno, Senhor Ele dura para sempre Obrigado, Senhor Por tudo Grande é o Teu poder Tua honra E Tua glória E nós louvamos O Teu nome E agradecemos Em nome de Jesus Cristo Amém Amém Nós somos felizes Aleluia Alegres Tchau Da palavra De Deus Amém 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 Um abraço Cheio do Espírito Santo Obrigado, Márcio Fiquem na paz Com o coraçãozinho Cheio do amor de Deus Cheio do amor de Deus Por cada um de vocês Obrigado Obrigado Até daqui a pouco No culto do ar Amém E por cada um de vocês Amém 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 A CIDADE NO BRASIL